E aí galera, então hoje obviamente eu vou voar, pelo simples fato de eu estar fora de casa, é bem provável que eu vá voar, eu não consigo voar direito por causa do frio, mas enfim, eu passei num parquinho, não tinha ninguém, aí eu continuei andando, eu passei nesse coisa de skate, sei lá, e não tinha ninguém, aí eu fui pra um lugar que tinha gente, eu falei não, beleza, vamos voltar pra cá então, fazer um vídeo aqui, aí brotou gente, aí eu falei não, vamos lá pro parquinho, aí brota a gente também, Então eu tô tipo, andando por aqui e tentando achar um lugar legal, acho que eu achei um lugar aqui, então eu vou voar, eu quero muito voar lá agora, agora botei na minha cabeça que eu quero voar lá, então sentar aqui até esperar alguém saindo de lá, são tipo duas crianças descendo aquilo com coisa lá, tipo esquibunda, difícil falar, mas enfim, eu vou dar uns voos aqui, já botei na minha cabeça que eu vou dar uns voos aqui, Vou esperar eles saírem, quando eles saírem eu vou pra lá, fechou, vai ser assim mesmo, vou avisar vocês, eu tô testando a estabilização da Session 5, então tipo, esse vídeo vai tá tudo com estabilização da Session 5, não sei se vai prestar, é esse, se eu não me engano é esse daqui que tá desse lado, o quad tava vibrando muito ontem, eu vou colocar o vídeo, tipo, agora Então, vocês viram aí que tava vibrando muito, eu acredito que é o Bell, porque tipo, apertava a hélice e o eixo girava junto, aí eu troquei o Bell, e vamos ver se vai resolver, Porque é um quad eu sei que tá funcionando, aquele que tava vibrando, e o outro, tipo, ele não sei se vai voar, porque ele tava funcionando, aí eu testei lá no apartamento, e o motor parou de funcionar e depois voltou a funcionar, então eu tô com aquele cagaste, tipo, ah, vai funcionar ou não vai funcionar, enfim, vou manter naquele, se der muita merda eu vou pro reserva, Mas enfim, vou achar um banco aqui que sirva, que não tenha tanta neve, tipo aquele, vou sentar e tentar dar uns voos, bora lá Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, agora eu tenho um drone ensopado, que massa, né? É, galera, minha GoPro por algum motivo a baterista tá, tipo, zerando muito rápido, tipo, já tá quase zero, tá no último pontinho, não sei porquê, mas enfim, é isso que deu no quad, já vi que hélice provavelmente no frio não funciona muito bem, rebenta todinha, entrou bastante neve, ensopou, coitado, acho que a FC morreu, que ele não arma mais. Então esse quad morreu. Erro, erro, dedo e bateria xoxa, cara, bateria ruim. Quebrou uma hélice lá, quebrou uma hélice, não tinha nem como recuperar mais, cair direto na neve. Então é isso. Vou ter que ativar o meu outro quad. Então vamos ver no que vai dar outro, eu vou colocar uma hélice lá no outro, que falta uma hélice. E vamos ver no que vai dar. Eu vou dar mais um voozinho aqui, eu acho que as crianças saíram de lá, não sei, mas eu vou dar mais um voo aqui, depois eu vou pra lá tentar voar. Então é isso, galera. Valeu. Ah, e eu esqueci de falar também. Aparentemente, todos os meus problemas que eu tava tendo com o quad era só aquele bel, cara, desde o início, aquele motor era zerado. Eu tinha que ter notado isso antes de insistir e acionar a garantia, mas agora não dá mais pra acionar a garantia e... enfim. Era o único problema, era o bel. Mas é isso, galera. Valeu. Então esse é o quad reserva, galera. Os bels eu sei que estão todos, na maioria desbalanceados. Na verdade, todos. Pra mais e pra menos. Se vocês forem, se eu não me engano, pra Colômbia, cara. Se vocês forem pra Colômbia, dá uma olhada nessa loja aqui, ó. Vou deixar o link na descrição. Pessoal super gente boa e tal. Pra gente, coisa barata. Enfim. Vamos ver no que vai dar, né? Esse daqui tá, tipo, bem mal feito porque eu montei ele literalmente aqui, então... Né? Enfim. Vamos lá. Minha mão já tá tremendo, por isso que a câmera tá assim. Eu não sei se vai aparecer no vídeo. É bom pra testar a estabilização de vídeo também. Ó, minha mão tá tremendo. Minha mão tá, tipo, assim, tentando imitar a outra mão. Enfim. Vamos lá. Vamos pôr o esquadro pra voar e vamos ver no que vai dar. Amém. 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 É, galera, aparentemente o meu dia de voo acabou. Como eu disse, eu já esperava isso desse drone, mas eu insisti e deu nessa merda aí. É... Pelo menos não quebrou a hélice, né? Mas ESC, cara, se não me engano é o primeiro voo desse ESC. Comprei um ESC... Aquele de 1.200, não sei o que. Enfim, deixava de 1.200, se não me engano. Alguma coisinha. E deu merda, não deu pra ver. Não sei se é ESC, não sei se é motor, tomara que não seja ESC e muito... Não sei, não sei. Eu tenho peça reserva de tudo lá em casa, então vou... Tentar consertar esses dois drones. Talvez eu ainda volte hoje, mas no momento... Vou... Eu tenho esse 90mm, mas os 90mm eu vou usar lá, porque aqui chega. Aqui tô com azar. Tô com azar, não tá dando. É isso, galera. Vamos lá. Valeu. E aí, galera. Então, cheguei aqui. Esse é o lugar que eu queria voar. Ainda vou voar, só que com 90mm, que eu não curto muito, mas... É a vida, né? Solução aqui. Enfim. Para de lançar. Queria muito voar com o grande, cara. Escorregar aqui. Enfim. Não vai rolar. Talvez outro dia eu volte. Vou pegar o cartão SD daí, colocar no óculos e voar. Vamos ver no que vai dar. Valeu. É, galera. Cara, infelizmente o receptor dele aqui, ó. Infelizmente o receptor dele, o FI negativo, dissoldou. Eu tenho o ferro de saldo aqui, mas eu não tô nem com um pouco de vontade de consertar ele aqui. Já estragou meu voo com esses dois quadros morrendo. Eu vou levar tudo pra casa, vou arrumar tudo de uma lapada só. E talvez eu volte ainda hoje, talvez amanhã, não sei. Mas foi um belo de um fail hoje. Mas enfim, vou tentar consertar tudo hoje lá em casa e vamos ver no que vai dar. É isso, galera. Valeu.